Música Universidade Federal de Itajubá poderá utilizar o nome Unifei. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao negar provimento a recurso especial, a terceira turma do STJ decidiu que a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, poderá usar a sigla Unifei, em detrimento da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, de São Paulo, que poderá dispor apenas da sigla FEI. Na origem do caso, a Universidade ajuizou a ação para que a Fundação Educacional se abstivesse de utilizar o nome Unifei, que foi atribuído a ela por meio de lei federal. Em reconvecção, a Fundação, a lei de pleitear o contrário, solicitou a transferência da titularidade do registro de domínio e a condenação da Autarquia Federal para que desistisse dos pedidos de registro do referido nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou o entendimento da 15ª Vara Cível de São Paulo, que julgou procedente apenas o pedido da Universidade. O relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, ressaltou que a controvérsia do caso se resume ao pedido de abstenção do uso da sigla Unifei, formulado por uma instituição contra a outra, já que nenhuma delas detém o registro válido da marca expedido pelo INPE. O ministro explicou que não é possível aplicar as disposições da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial devido ao princípio atributivo, segundo o qual a propriedade da marca e o consequente direito de exclusividade são obtidos pelo registro perante o INPE. Para a terceira turma, o fato de ambas as instituições educacionais não terem registro válido impede a análise da controvérsia sob a ótica da marca, restando apenas a análise da sigla em questão.